Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a nossa aula, que vem como o tema hoje, Renascimento Cultural. Na verdade, nós vamos revisar esse conteúdo. E vamos conhecer o humanismo, uma nova visão de mundo. O que essa nova visão de mundo trouxe para a concepção dos europeus? Que visão é essa? O que mudou? É justamente sobre isso que nós vamos falar. Essa visão se intensificou a partir do século XIV, com a vida urbana intensificada, a economia monetária e comercial lá em cima. Então, o humanismo veio como movimento intelectual e artístico que teve início nas ricas cidades italianas e estendeu-se por toda a Europa ocidental. Quais foram essas visões que esse movimento trouxe ao consciente, à mentalidade das pessoas que moravam naquelas cidades e, posteriormente, de toda a Europa ocidental? Quanto ao antropocentrismo, ele trouxe o homem para o centro. De que forma? Afastou-se dos valores religiosos medievais, segundo os quais o destino humano dependia exclusivamente da vontade de Deus? Teocentrismo. Ou seja, saía do teocentrismo, onde Deus estava no centro de todas as ações humanas, e veio agora o antropocentrismo, onde o homem está ao centro. Racionalismo trouxe essa visão racional para a mentalidade das pessoas, um método de observação que busca a verdade por meio da razão e não da fé, como na Idade Média. E isso trouxe várias mudanças na formação da sociedade, na consciência da sociedade daquela época. Os escritores humanistas. O que esses escritores pregavam? Qual era a sua ideologia? O que as suas obras traziam de contribuição para aquele momento histórico de mudança de visão? Então, vamos lá, vamos conhecer. Era de Rodedã, o Elogio da Loucura. Essa obra tem a sua significância. Ela criticou os costumes sociais e os abusos da igreja. Observe que antes, o que acontecia? Vivia-se uma mentalidade teocêntrica, onde Deus estava no centro, e a partir do humanismo, o desenvolvimento desses pensadores, o homem foi colocado ao centro. Então, essa obra, Elogio da Loucura, ela criticava os abusos da igreja da época e os costumes sociais. Utopia. O que fala essa obra? Ela descreve o que seria uma sociedade perfeita, que se construiria sobre as bases da paz e da tolerância. Nicolau Maquiavel, a obra, uma das principais, O Príncipe, de 1513, ela dita sobre um manual, sobre como se deve agir um governante que deseja conquistar e manter o poder. Nicolau Maquiavel era o italiano. A ciência experimental. Que ciência é essa? É a ciência que passou a usar a razão para conhecer e explicar os fenômenos naturais, baseado nas suas observações, em cálculos e experimentos. Antes, toda a explicação que se dava aos fenômenos naturais era uma explicação religiosa. Mais uma vez, se vivia sobre o teocentrismo. Geocentrismo. A partir do desenvolvimento do pensamento humanista, passou-se o homem como sempre, e essa ciência passou a ser aquela experiência que usa a razão, o experimento, o cálculo, e se tem uma nova visão em vários campos. Vamos conhecer algo. Também foi desenvolvida a ideia de heliocentrismo, que se opôs ao geocentrismo. O geocentrismo dizia que a Terra é o centro do universo. Heliocentrismo dizia, não, o Sol é o centro do universo. E vamos conhecer também o renascimento nas artes. O que foi que trouxe essa... Qual foi o impacto desse pensamento? Qual foi a função, a influência do humanismo dentro das artes? Quais foram as suas características? Então, vamos lá. Influenciado pelo humanista, os artistas inspiraram-se nas criações dos antigos gregos e romanos. Daí o nome arte renascentista. Trazer àquele momento característica da arte dos gregos e dos romanos. inspiravam-se em temas da mitologia grega, individualismo. O homem passou a ser um foco das representações artísticas. E quem patrocinava essa arte? Quem patrocinava essa produção? Essa propagação dessa arte? Eram os mecenas, que eram famílias que faziam por quê? Sustentar os artistas para que eles pudessem expressar a sua arte. E essa foi a nossa aula sobre renascimento cultural. Espero que todos nós tenhamos uma ótima tarde, possamos fazer as nossas atividades com êxito. E até a próxima. Beijo, turma! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.